Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Onivon, este é o canal Sertec Manutenção, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, eu já havia mostrado para vocês aí em vídeos passados o unboxing e o teste desse drone aqui é o Hubsom 501A que vem com a que você controla, ele vem sem rádio e você controla ele diretamente pelo seu smartphone. A Hubsom me enviou, a própria fabricante me enviou o modelo mais top dessa linha 501 que é o 501S Os drones são idênticos, como vocês podem ver são iguais em hardware, em motores, em câmera O grande diferencial entre o modelo 501S, que é esse daqui e o 501A é esse rádio maravilhoso aqui Esse rádio possibilita ir a uma distância bem maior do que aquele amplificador de sinal Wi-Fi que vem com outro drone Eu já postei aí um vídeo anterior mostrando umas imagens que eu fiz usando esse Hubsom daqui De fato, a qualidade da câmera que vem equipada nesse drone ela me surpreendeu muito Eu não esperava tanta qualidade assim Me surpreendeu de fato Eu gostei demais E quando você voa no modo GPS ele tem uma estabilidade muito, muito bacana Se ele tivesse um gimbal a estabilidade nas imagens iriam ser bem melhores Mas pelo preço que é cobrado por esse drone vale muito a pena para aquelas pessoas que não tem muitos recursos para gastar mas querem um drone praticamente profissional para pilotar E quando vocês recebem o kit o que é que vai vir dentro do seu kit? Vai vir o drone apenas uma bateria infelizmente seria muito bacana se os fabricantes colocassem pelo menos duas baterias mas eles não fazem isso Então vai vir aí uma bateria limpo de 2700 mAh 7.4 volts duas células o fabricante diz que você voa uns 20 minutos eu não fiz o teste cronometrando eu vou até fazer eu vou até cronometrar o tempo para falar para vocês aí em um vídeo subsequente se de fato ele voa tudo isso mesmo se a bateria suporta esses 20 minutos mas nos testes que eu fiz deu para voar um tempo considerável com ele mas o bom mesmo é que vocês posteriormente para quem for adquirir esse drone adquira também outras baterias ele vem com a bateria ele vem com o carregador e com o balanceador de carga da bateria demora cerca de uma hora uma hora e meia para você carregar a bateria completamente ele também vem com dois jogos de hélices tem quatro tem umas quatro guardadas ele vem com no total são oito hélices quatro você vai usar e quatro vão ficar guardadas para uma eventual queda que o teu drone leve aí você já tem mais quatro hélices para substituir também recomendo que você compre novas hélices aliás compre hélices reservas porque sempre vai acontecer um acidente e você vai acabar derrubando o drone ou batendo em alguma coisa e principalmente para quem está iniciando às vezes acaba acontecendo do camarada quebrar algumas hélices mas hélice é bem barato aconselho que vocês comprem acompanha essa chavezinha para você segurar aqui e poder prender aqui você segura o motor é para segurar o motor e prender a hélice acompanha o manual eu aconselho que vocês leiam o manual eu estava com uma dúvida aqui e quando fui consultar o manual as dúvidas foram tiradas foi muito bacana e esse rádio esse rádio negócio é muito interessante esse rádio é bem interessante mesmo pessoal como eu já falei ele possibilita que você alcance distâncias maiores eu também ainda não fiz um teste específico de distância mas vou fazer eu quero fazer um teste de distância e quero fazer um teste de duração da bateria para ver quanto tempo a bateria vai durar e a que distância eu posso ir usando esse drone aqui do jeito que ele está com o software de fábrica sem fazer nenhuma atualização aí esse drone ele acompanha duas antenas essa antena aqui de 4.7 gigahertz que é a antena do rádio e essa outra antena aqui de 5.8 gigahertz que é a antena para fazer a transmissão do FPV esse drone ele já vem equipado com sistema de FPV no próprio rádio aqui você vai poder monitorar tudo que o drone está vendo por aqui por esse display isso é muito 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 bacana eu gostei demais do controle temos aqui as funções aqui padrão aqui você sobe o drone desce o drone aqui você gira no próprio eixo do drone aqui você vai para frente aqui você volta com o drone aqui você vai direita esquerda aqui a chave para você voar no modo GPS essa outra chave pode acontecer que você perder o contato visual com o drone ou se apavorar e não não e não poder saber como é que volta com o drone quando você bate essa chave aqui o drone retorna para você muito bacana essa outra chave aqui é o é para aquela função é fala-me que você segue o rádio é muito bacana eu também já mostrei isso e o drone é bem completo mesmo pessoal posteriormente eu quero fazer um vídeo também explicando só funcionalidades eu vou fazer uma série aqui sobre sobre hubson no meu canal eu quero documentar bem detalhadamente para todos vocês estou fazendo aqui um resumão e isso daqui pessoal é o comportamento é o comportamento das pilhas são são duas quatro seis oito pilhas a a para carregar o controle aqui mas eu não estou usando pilha eu estou usando uma outra bateria que eu consegui comprar naquela época que ainda era permitido enviar baterias aqui para o Brasil eu comprei para usar em um outro rádio que eu tenho e aproveitei estou usando aqui nesse hubson que está me economizando muito dinheiro agora eu vou mostrar para vocês aí os voos que eu consegui fazer com ele eu já postei um vídeo aí mostrando para vocês vou postar mais detalhes dos voos que eu fiz lá e aqui o que eu posso mostrar mais no drone os motores deles são motores brushless são aqueles motores que são motores bem potentes são ótimos motores ele é equipado com essa câmera aqui que essa câmera é uma câmera Full HD que grava vídeos e tira fotos em 1080p e como vocês já viram em outros vídeos que eu postei é de uma qualidade absurda para o preço que é cobrado por esse drone aqui nesse lado do drone olhando ele assim de frente do lado direito tem um compartimento de você colocar o cartão de memória um negócio bem interessante sobre o cartão de memória aqui do drone é que quando eu usei o classe 10 vejam só que coisa interessante eu não sei explicar o motivo caso eu descubra posteriormente eu digo para vocês quando eu usei o classe 10 aqui a imagem ficou picotada ele ficava picotando a imagem dando aqueles lags e eu usei um outro cartão de memória que não era classe 10 um cartão mais básico e a imagem não picotou eu achei muito estranho porque certo seria ele fluir bem em um cartão classe 10 mas enfim agora eu não uso mais classe 10 aqui só estou usando os cartões comuns e mesmo assim eu não vi perda nenhuma na qualidade das imagens como vocês puderam ver aí no vídeo anterior aqui atrás do drone é o compartimento para bateria você vai conectar a bateria aqui dentro dessa forma e conectar aqui muito simples vou mostrar os outros para vocês depois eu posso mostrar outros detalhes aí eu posso fazer um outro vídeo falando sobre detalhes que você precisa fazer para fazer um primeiro voo perfeitamente tá bom mas por hoje é só aqui nesse vídeo fiquem aí com as imagens tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.